Música Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para fazer mais uma resenha. Dessa vez é a resenha do livro A Última Canção de Bilbo. Para essa resenha eu vim até meio hobitesco, coloquei até um colete aqui, tem alguma coisa no meu bolso. Bom, eu não escondo de ninguém que o Bilbo é o meu hobbit predileto, então está sendo um prazer fazer esse vídeo. Vamos à resenha. O livro, na verdade, é praticamente um poema, é uma canção. Então, na verdade, quando ele foi transformado em livro, ele ganhou o status de livro, mas inicialmente era só um verso mesmo. O Senhor dos Anéis e todo o Legendário é caracterizado por diversos poemas e canções. Então, é interessante pensar que o Silmarillion começou tudo. É o primeiro capítulo do Legendário. E esse livrinho, esse poema, é o último capítulo do Legendário. Ele encerra toda a mitologia do Tolkien com esse poema. Ele é composto por Bilbo quando ele está chegando nos Portos Cinzentos para ir embora da Terra-média para Valinor, lá para Aman. A gente fala que ele foi composto, esse poema foi composto ou essa canção foi composta por Bilbo nos Portos Cinzentos, porque o título original desse livro ou poema é Bilbo's Last Song. E aí, entre parênteses, a gente tem At the Grey Havens, ou seja, a última canção de Bilbo nos Portos Cinzentos. Essa canção foi composta há mais ou menos dois anos e meio depois da queda de Sauron, quando a Guerra do Anel foi finalizada. Então, ele compôs isso em 3021 da Terra-média, no ano da Terra-média. Uma coisa interessante sobre esse poema aqui é que ele foi composto mais ou menos em 1960 por Tolkien. Só que ele ficou perdido na biblioteca do Tolkien, até esquecido por lá. Até que, por volta de 1968, a secretária dele, a Joy Hill, achou esse poema no meio das coisas do Tolkien. O poema original, ele tinha um título muito estranho. Eu até consultei o Sérgio para ver se ele saberia também. A gente não consegue saber o título. O que o título original queria dizer? Era Verst um Raff. A gente não sabe o que quer dizer isso, porque Tolkien tinha muitas formas de brincar com as palavras, trabalhava com diversas línguas. Eu sei que esse foi só o título original. Quando a Joy Hill encontrou isso, a secretária encontrou esse poema, Tolkien mudou o nome para Bilbo's Last Song. Em 1971, o Tolkien escreveu uma carta para Joy Hill presenteando ela com o poema e deixando para ela os direitos autorais da publicação após a morte dele. E essa é a carta. Olha só, aqui a carta de próprio Punho, de 71, falando, querida Joy. Aí ele fala que olha, estou deixando aqui o poema para você, para que você possa publicá-la após a minha morte, e os direitos autorais vão para você. E aí em anexo vem aqui, ele datilografado, Bilbo's Last Song at the Grey Havens. E aqui vem as três estrofes e embaixo ele coloca como uma nota ratificando que ele realmente está dando de presente para ela o copyright disso daqui. Então Tolkien se preocupou em deixar isso explícito em dois lugares. Bacana da parte dele, né? Ele fez isso em gratidão aos serviços prestados pela Joy ao longo dos anos que trabalhou com ele. Para vocês que viram aquele vídeo das cartas, a resenha do livro das cartas de J.R. Tolkien que eu fiz aqui, vocês viram que a outra secretária do Tolkien acabou casando com Christopher Tolkien. Então é um bom negócio ser a secretária do Tolkien, fala a verdade, né? Uma ganha direitos autorais de uma publicação, a outra casa com um filho, era um bom negócio. Com a morte de Tolkien em 1973, a Joy Hill mostrou esse poema para um amigo íntimo do Tolkien chamado Donald Swan. O Donald Swan já tinha publicado um livro com o Tolkien em parceria chamado The Road Goers Ever On e é um livro de 1967. Sobre esse livro que o Tolkien publicou com o Donald Swan, por que ele é tão importante e tem essa ligação com a Joy Hill e o Bilbo's Last Song? Porque esse livro, a primeira edição, aqui é de 1967. O que ele é? Ele é uma compilação de poemas sobre a Terra-média, né? Alguns que estão no Senhor dos Anéis. São vários poemas que têm a ver com a Terra-média, com o Legendário, em especial os poemas do Senhor dos Anéis, que a gente encontra não só eles traduzidos ao final do livro, o que isso virou um grande material para a consulta do Quênia, né? Do Alto Éfrico, porque Tolkien traduziu tudo direitinho, então você consegue entender o vocabulário, como também ele era musicado. Então o Donald Swan, que era um grande músico, que o Tolkien gostava demais, ele musicou esses poemas e cada um tem um estilo diferente. Esse livro, ao que parece, o Tolkien gostou muito de fazer ele, porque foi através da construção desse livro em parceria com o Donald Swan que ele criou uma grande amizade com ele, né? Inclusive o Donald Swan tirou bons frutos dessa amizade, porque ele também fez trabalhos depois com o C.S. Lewis, amigo de Tolkien, e também o criador de diversas publicações, dentre eles as Crônicas de Nárnia. Então o Donald Swan acabou trabalhando com o C.S. Lewis também. Quando o Tolkien faleceu e a Joy Hill mostrou esse poema do Bilbo para ele, ele decidiu lançar esse poema também musicado na segunda versão do livro, que é essa daqui, que é de 78, 11 anos depois. Então a segunda edição já tem o Bilbo's Last Song, a última canção de Bilbo. E aí a gente também tem, alguns anos depois, a versão que a gente tem hoje em definitivo, que é de 1993, que é essa daqui, que inclui um CD gratuito. Apesar de ser de 93, ele é um livro bem raro, ele é difícil de ser encontrado, porque além de você ter essas transcrições do élfico, ter as traduções, ter a musicalidade, as partituras e tudo mais, ele tem o CD. Então acho que acabou na época e as tiragens depois não desenvolveram. É um livro bem raro. Qualquer uma das edições é difícil de se encontrar. Além desse livro, com as partituras e tudo mais, esse poema do Bilbo está constante também numa versão do Senhor dos Anéis para rádio. A BBC já tinha feito uma versão para rádio, que não foi muito bacana, só que em 1981 a rádio BBC fez uma edição bonita, bem legal para rádio. Era um capítulo por semana, foram 26 episódios e contava do começo ao fim do Senhor dos Anéis e o poema entrou no meio. O interessante é que o Bilbo, que a gente mais conhece, lá do Senhor dos Anéis, nós temos hoje os dois, o do Senhor dos Anéis, que é o Ian Hall e o Mark Freeman, na série do Hobbit. Mas quem fez o papel do Frodo nessa adaptação para a BBC, para a rádio da BBC? Quem foi o Frodo? Foi o Ian Hall, que é um Bilbo que a gente conhece do Senhor dos Anéis. Olha que legal. Então o Ian Hall foi tanto o Bilbo quanto o Frodo já. Essa é uma foto das gravações na rádio da BBC. Muito bacana essa foto, né? Tudo isso basicamente foi uma grande introdução para a gente falar sobre o livro. Esse vídeo vai demorar mais tempo do que se você pegar e ler o livrinho, porque o livro é muito pequeno, né? Mas vamos continuar com o vídeo. Como que a gente chegou na publicação desse poema realmente como uma mídia impressa, né? Tudo mais diferente daquelas partituras, né? Foi com uma ilustradora, a ilustradora predileta do Tolkien, que era a Pauline Baines. A Pauline Baines já tinha trabalhado com o Tolkien em diversas publicações, que eu ainda vou citar aqui. Mas aí ela fez isso num formato de pôster em 1974, um ano após a morte do Tolkien. E é esse pôster aqui, ó. Então a gente vê uma árvore aqui com umas corujas e tudo mais, os três hobbits que ficaram, o Merry, o Peep e o Sam, olhando o navio e indo embora para o oeste. Acho muito bonita essa imagem aqui. E aqui é a capa de uma das duas versões que a gente tem do livro em português, que é a capa que eu vou mostrar para vocês. A história da Pauline Baines como ilustradora de Tolkien é bem antiga. Ela começou em 1949. Tolkien e a editora tinham contratado um ilustrador, o que ele acabou não ficando tão bacana nos trabalhos. E aí em 1949 chamaram a Pauline Baines para assumir um projeto, que seria as ilustrações do livro do Mestre Gil de Han. Tolkien ficou muito satisfeito com o trabalho dela, ficou inebriado pelo trabalho dela, inclusive alguns dos amigos deles, ali dos Inklinks, que a gente também viu no vídeo das cartas. E aí daí para frente começou uma parceria muito bacana. Essa parceria continuou da seguinte forma. Em 1961, Pauline Baines ilustrou também uma versão do Hobbit, seguida de 1962, ilustrou um outro livro, As Aventuras de Tom Bombadil, também inverso. Em 1964, ilustrou uma versão especial do Senhor dos Anéis. Em 1967, O Ferreiro de Bosque Grande. E de 1973 a 1981, ela ilustrou duas formas do Senhor dos Anéis, a capa do volume único e também as três capas dos volumes separados. A gente tem que ir no meio do caminho aí. Em 1974 ela fez esse pôster, até que em 1990 nós temos o lançamento desse livro aqui, com mais ilustrações dela. E agora nós vamos falar do livro propriamente dito. Essa versão que eu tenho é a versão capa dura, ela é menorzinha que a outra versão que a gente tem em português. Ela é bacana porque ela vem com um negócio que a gente chama de dust cover, que seria uma capa contra a poeira. Então ele vem aqui, essa capinha de papel, e aí você tem nas abas aqui informações sobre o poema, sobre a Pauline Baines e aqui uma biografia do Tolkien. E aí atrás ele replica as placas. Mas é legal porque dá um acabamento, essas letras são prateadas, esse círculo também. Então é um livro bem acabadinho. Se todas as publicações do Tolkien fossem nesse nível aqui, nossa, eu estaria super feliz. Em especial o Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? Que além de ter a dust cover, tem a capa dura ainda. Olha só. O material? Bem bacana. Esse tem a capa dura. Olha, ilustrações coloridas logo na frente. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer igual ao livro da resenha das cartas que eu fiz. Vamos entrar dentro do livro para conhecê-lo melhor. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então já estamos aqui dentro do livro, né? Daquele formato bacana que eu gosto para a gente poder dar alguns closes, né? Então essa aqui é a página inicial do livro. E é legal porque essa ilustração aqui do Bilbo já tem um significado. É o Bilbo pensando na despedida dele, né? E nas coisas, nas aventuras que ele já teve. Eu vou mostrar só as primeiras porque senão não tem graça, né? Vai perder todo o charme quando vocês forem ler. Mas aí a segunda página o que é? Aqui logo na ficha técnica do livro a gente já tem uma ilustraçãozinha aqui, ó. Que é a toca. E aqui embaixo a gente já tem ele na toca aqui, ó. Com aquele cachimbão grandão que vai até quase ao pé dele, né? Que no filme não é assim, mas no livro ele tem um cachimbo bem grande, né? E aqui já tem o Gandalf. Então olha que interessante. O livro, na verdade, conta duas histórias ao mesmo tempo. Na parte superior, nas ilustrações maiores, você tem o quê? Tudo que é referente à última canção do Bilbo. E inferior aqui, ó, você tem imagens pequenas, ilustrações pequenininhas que contam em paralelo e ao mesmo tempo a aventura dele do hobbit. Então é a primeira e a última aventuras ao mesmo tempo. Aqui mostra o Bilbo já velhinho, sonolento, né? Escrevendo as histórias dele lá no quarto que ele tem em Valfenda. E aqui embaixo o Gandalf acabando com a rotina pacata do nosso querido hobbit. E agora a última página que eu vou mostrar para vocês, que é a página seguinte, né? Estou mostrando as três primeiras páginas. O que que é? É o Bilbo aqui, já olhando o Valfenda, aqui o desfiladeiro, exatamente como está descrito no livro. Por quê? Vocês vão ver que o mais bacana desse livro não é necessariamente o poema só, mas é que ao final dele você tem um índice que fala de cada uma das ilustrações. Então, por exemplo, você vai ter um índice lá explicando o que que o Bilbo está fazendo nessa ilustração. E aí fala até a página do Senhor dos Anéis ou implicações nos apêndices que mostram que ele está fazendo isso. A Pauline Benes fez a ilustração exatamente como está descrita no livro. Então é muito bacana, porque não é só uma ilustração, é realmente uma tradução visual de uma passagem do livro, em especial do Senhor dos Anéis. Aqui a gente vê todos os anões reunidos, comendo bastante, o Gandalf na ponta da mesa, e aqui o Bilbo amuado sentado num canto, sentado no chão, muito engraçado. E aqui o Bilbo no dia seguinte, quando ele se atrasa, e ele vai correr atrás dos anões que estão lá no Dragão Verde, lá na taberna. E aí começa o verso, que eu acho muito bonitinho esse verso. Ele fala, Aqui já é o índice, que é a minha parte predileta do livro. Por quê? O índice também tem várias ilustrações, repetem algumas das ilustrações. Mas o legal desse índice é o seguinte, ele vai mostrar exatamente de onde saiu cada citação. E muitas dessas citações, inclusive, são bilíngues. Então você tem a citação no original em inglês e no traduzido para o português. Aquela primeira, que mostra o Bilbo sonolento em Valfenda, está escrito aqui, ó. Há várias aparições rápidas de Bilbo em Valfenda. Aí abre aspas. Em seu pequeno quarto, abarrotado de papéis, penas e lápis. Senhor dos Anéis, página 1044. Então está explicado por que tem aquele quartinho dele. Aqui fala também, ó, da porta, que é aquela imagem pequena que a gente tem do... logo que o Hobbit está recebendo a visita do Gandalf. Então aqui está tudo arrumadinho. O índice do final é fantástico. Vocês vão se divertir pra caramba. E tem várias revelações aqui. Pauline bem detalha cada um dos Anéis de Poder dos Senhores Elficos. Ela mostra quem estava com os Anéis de Poder, a cor do Cavalo de Galadriel, a cor do pônei que o Bilbo estava usando. Tudo explicado. Aparece o Círdan, que é aquele elfo mais antigo, barbudo. Ele aparece lá. Elrond aparece com um instrumento musical. Aparece o escadofax, o cavalo. Então, é assim, fantástico o trabalho dela. Uma graça. Pessoal, eu consegui também, com uma amiga nossa, a Mihéi. A Mihéi vai fazer um videozinho pra gente mostrando as diferenças dessa edição azul aqui, pra edição que ela tem. Ela tem uma edição com capa branca, que tem alguns adicionais e tal, e o formato é diferente. Então, confere aí a Mihéi falando pra gente as diferenças dessa edição dela. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre esta edição aqui, da última cação de Bilbo, também lançada aqui no Brasil, junto com a edição azul. e falar um pouco da diferença entre esses livros. Vamos lá? Bom, a capa branca, como vocês podem observar, ela é bem maior do que a da edição da capa azul. Vou fazer uma comparação aqui de tamanho pra vocês verem melhor. Só que diferente da capa azul, ela não tem capa dura. A capa dela é capa comum. Ela não vem com a Dust Jacket. Então, tá aqui a capa molinha. O conteúdo do livro é mais ou menos o mesmo. Vem o poemazinho do livro. A diferença é que, em cada página, temos aqui um Bilbo transversalmente, separando as duas histórias do livro, que o César explicou muito bem. Então, aqui nós temos a história da última canção de Bilbo. Temos o Bilbo, aqui, transversalmente. E aqui embaixo as historinhas do Hobbit. A vantagem dessa edição é que, como ele é maior, as ilustrações são bem mais detalhadas. Dá pra ver melhor os detalhes e tudo. Outra coisa que eu acho bem legal dessa edição é que ela vem com as páginas ligeiramente amareladas, como se fosse uma coisa meio antiga. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas a borda da página, ela tem, assim, um aspecto meio antigo, como se fosse um livro escrito há muito tempo. Uma coisa que eu acho que o Tolkien iria apreciar bastante. Bom, a outra diferença que eu vejo dessa edição pra capa azul é que, no final dela, nós temos o poema, a última canção de Bilbo, na sua versão original em inglês. Claro, ela não tá bonitinha, que nem em português, com as ilustrações e tudo. Aqui é só mesmo a canção, o poema da canção, direto aqui no original em inglês. Tá certo? Mas, pra compensar, a edição azul, como o César falou, tem a capa dura, a dirty jacket, tudo bonitinho. Aqui, quando você abre, de cara, tem aquela ilustração bem bacana, ocupando duas páginas, assim, as folhas abertas. Que também é uma coisa que não tem na edição capa branca. Então, você pode fazer a opção por estas duas formas do livro aqui no Brasil. Ambas muito bonitas. Trabalho primoroso da editora aqui. Altamente recomendado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, pra finalizar, eu uso uma ilustração fantástica, que é de página dupla. Consegui abrir bem. Aqui tá o meio do livro. Ela começa e termina o livro com essa ilustração. Aqui tá o Bilbo no pônei dele. Galadriel aqui, o resto da comitiva élfica. E aí, aqui nessa ilustração, eu queria fazer uma pequena biografia da Pauline. A gente já viu que ela trabalhou todos esses livros com Tolkien. E também ela nasceu em 1922. Morreu em 2008. Teve uma carreira recheada de bons trabalhos aí. E assim como aquele músico, o Donald Swan, ela também conseguiu tirar bons proveitos na amizade com Tolkien. Por quê? Porque também o C.S. Lewis chamou ela para ilustrar as crônicas de Nárnia, dentre outros trabalhos. Então a Pauline Bynes, ela é conhecida por diversos trabalhos de fantasia por aí. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o site oficial dela, que é um site fantástico, cheio de conteúdo. Você pode ver uma linha do tempo dela, diversos trabalhos. Seria bacana. Prestigiem o trabalho dela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse livro é um livro canônico. Ele faz parte do Legendário. É obrigatório para quem realmente é fã e quer conhecer. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. E eu conto com vocês compartilhando, comentando e curtindo aqui os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço. Namariê.